Olá, estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Garantia de preço diferente dependendo da forma de pagamento. Quem explica para a gente, isso é a Thaísa Dias lá do Palácio Planalto. Oi Thaísa. Olá, Leandro. Uma medida provisória permite que os comerciantes ofereçam ao consumidor descontos de acordo com a forma e o prazo de pagamento. Por exemplo, um valor menor para quem paga à vista e em dinheiro. Essa prática era proibida e a mudança faz parte do pacote de medidas microeconômicas anunciadas pelo governo para reduzir o custo das empresas no país, aliviar dívidas de pessoas físicas e jurídicas e reduzir a burocracia do comércio exterior. Um dos efeitos esperados pelo governo com isso é a redução dos custos do crédito ao consumidor. E essa não é a única medida para isso. O governo também anunciou mudanças no sistema de pagamento do cartão de crédito para reduzir os juros cobrados já no primeiro trimestre de 2017. Pela proposta, as instituições financeiras poderão oferecer um prazo máximo de 30 dias para o pagamento rotativo do cartão, transformando a operação automaticamente em crédito parcelado. Esse parcelamento terá juros inferiores, menos da metade do crédito rotativo, que chega a 475% ao ano, de acordo com o Banco Central. Um estudo divulgado pela Associação Brasileira de Consumidores, a Proteste, aponta que o Brasil é campeão na cobrança de juros de cartão de crédito. O país lidera a comparação com outros seis países. Argentina, Chile, Colômbia, Peru, México e Venezuela. É com você, Leandro. Obrigado, Thais, pelas informações. E o turismo em alta. No ano que vem, as viagens pelo Brasil devem movimentar 100 bilhões de reais. E o Ministério do Turismo garante. O setor está na contramão da crise, gerando cada dia mais empregos. Rio de Janeiro, 33 graus. Mas a sensação térmica chega a 40. Com o verão, uma das praias mais famosas do mundo está assim, lotada. Alguns turistas vêm de longe para conhecer a cidade maravilhosa, como esta australiana. O Brasil é um país lindo, com belas pessoas, paisagens e praias. E eu realmente queria vir para ver tudo isso. E não são só os estrangeiros que querem viajar pelo Brasil. Neste verão, o país também será o principal destino dos brasileiros. Entre dezembro deste ano e fevereiro de 2017, o turismo nacional deve movimentar 100 bilhões de reais. O vice-presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis fala sobre o aquecimento do turismo no Rio. Hoje a gente já registra em torno de 68% de ocupação nos hotéis. Isso influenciado, claro, pelo mercado nacional. O brasileiro está viajando mais para dentro do próprio país dele. Considerando o Rio de Janeiro, a Olimpíada propiciou ao Rio de Janeiro uma publicidade muito grande e aumentou consideravelmente o desejo das pessoas virem para a cidade maravilhosa. De acordo com o Ministério do Turismo, mais de 73 milhões de viagens devem ser realizadas dentro do país. A região sudeste é preferida entre os turistas e deve receber 33 milhões de viajantes, 46% do total. O sul do Brasil deve receber 25% do total e o nordeste, 23%. Já as regiões centro-oeste e norte representam 5% e 2% do total das viagens. Em Maceió, o ministro do Turismo afirmou que, apesar da crise, o setor apresenta crescimento. Enquanto muitos setores ainda continuam desempregando, o turismo é o contrário. Ele continua empregando. Esta brasileira veio do Rio Grande do Sul e diz estar encantada com o Rio de Janeiro. Eu gosto do Rio porque é uma cidade linda e maravilhosa e tem diversos pontos turísticos que a gente pode aproveitar. Realmente o Rio de Janeiro é muito bonito. E com o Ano Novo se aproximando, vale redobrar a atenção com o uso de fogos e artifício. Todo cuidado é pouco para que a comemoração não acabe em acidente. A Mauri é dono dessa loja de fogos de artifício há 17 anos. Ele conta que o movimento aumenta muito em datas como as de festa junina e Ano Novo. O crescimento nas vendas chega a 50%. Agora é essa época realmente onde o público vem comprando varejo aqui em grande quantidade. Junto com o faturamento de lojas como essa aqui da Mauri, no Distrito Federal, cresce também a quantidade de acidentes com fogos de artifício nessa época do ano. Por isso é sempre importante ler o rótulo dos produtos e sempre comprar em lojas certificadas pela Polícia Civil e pelo Corpo de Bombeiros. Outras orientações para o uso de fogos de artifício são Sempre respeitar a faixa etária indicada no rótulo do produto Devem ser usados a uma distância mínima de 30 metros de outras pessoas e de edificações Não soltar fogos debaixo de árvores, marquises, rede elétrica e locais fechados Ter sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já usados ou aqueles que falharam para não haver risco de novas explosões Nunca manusear os artefatos sob o efeito de álcool E evitar guardar os fogos de artifício em casa Mas se isso for preciso, eles devem ficar em local seco e longe de fogões, isqueiros e do acesso a fumantes Mexer com fogos de artifício você está sempre correndo um risco Porque ali tem material explosivo, sempre tem pólvora, alguma coisa desse tipo Mas se você adotar as medidas de segurança É provável que você tenha uma festa sem maiores problemas Que você mantenha toda a sua família em segurança E ali seja somente um ambiente de descontração, de felicidade Minimizando os acidentes, que é isso que a gente mais espera E para a alegria da festa de fim de ano não se transformar em acidente O Adão tem a receita Eu leio as instruções, pergunto para o vendedor, ele me explica direitinho E quando eu vou soltar, eu tomo uma certa distância adequada E espero o show no céu E o Réveillon com fogos de artifício é mais legal O mais legal é muito mais bonito Para a gente, todo mundo gosta Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã Na próxima edição do Repórter NBR Continue com a gente aqui na NBR A TV do Governo Federal 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 A TV do Governo Federal